Fala galerinha, tudo beleza, beleza, beleza? O vídeo de hoje, vídeo número 17 Chegando no ar Vou aqui, ó Sissi Pizzas Comer uma paradinha da hora E Mostrar pra vocês aqui rodinhas de pizza, galera Aí, ó Sissi Bora lá comigo Vê essa bagaça Como é que vai ser aqui Tamo junto É nóis, peraí Oi, como é que você tem? Isso é pra uma? Isso é pra uma Ok, você quer uma soda? Sim, por favor 7h46, por favor Obrigado Tudo bem, senhor Como é que você tem hoje? Sim Como é que você tem hoje? Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Eu gostaria ainda mais Eu estou ficando fora da porta Vamos ver as variedades que tem aqui. Oh, você esqueceu de... Ah, está aqui. Não, está tudo bem. Deixa eu ver. Pode ser um pouco. Excited. Oh, o que é o? É quase um pouco, que é tão alto. Uh. Elizabeth, meu filho é um treco de água. Vou pegar aqui, sei lá, pegar lá. Vamos ver o que tem aqui pra gente. Tem pizza doce também. Temos salada. E aqui a gente come à vontade. Gosto dessa aqui, ó. Você tem dois? É que é o nome? É que é o nome. Vamos lá. Sim, sim. Vamos ver o que mais o que? Um, essa aqui. Vamos lá para mim. Oh oh, o mata e engorda. Então agora, eu vou pegar o meu drink. Eu gosto muito de tomar, pessoal, essa planta maçã, pra mim uma das melhores aqui, né, que eu gosto. Tem muita espuma e é tudo ilimitado, pessoal. Eu acho que o preço foi sete e um pouquinho. Aqui, ó. E aí, ó, deixa eu colocar a canela aqui. Olha a cara, o que vocês deixam? Pessoal. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. O que é isso? O meu chineizinho, ó. Sozinho. Tá comendo com a mão, entendeu? Aqui a gente, pelo menos eu mesmo, e muita gente não tem costume de ficar comendo com gafo, faca. Eu não gosto. É bem mais prático chegar aqui e fazer aqui, ó. Vou dar nesse aqui. E eu já vou atacar de novo, beleza? Bora comigo. Bora pra segunda rodada agora? Espera aí. E aí? E aí? E aí? Eu gosto de tatuá-lo Eu gosto de ice-cream Mas eu não tenho ice-cream Tatuá-lo Eu acho que Josh é cool Mas eu gosto de tatuá-lo Fala comigo, meu brother Vou ali agora pegar um refri Tudo tranquilão Tô bem, tô bem Tô comendo, tô comendo, tô bem Pode, pode sim, pode sim Ah, tá, 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 tá Graças a Deus Tá, beleza, beleza Ah, tem que levar num lixão e jogar fora Ou então, ou então deixa do lado de fora que o caminhão de lixo pega Pessoal Tô aqui ao vivo com a galera do Periscope Você ainda não segue a gente, acompanha lá Periscope Junior Santos Pessoal tá ali Tô aqui agora na segunda rodada de pizza Com Sopa Aí nos estão seguindo la gente de Puerto Rico Natal Tá bacana aqui pessoal Tá gostoso Tá indo pra segunda rodada Depois tem mais uma ainda de saladinha Pra finalizar a noite Pra finalizar a noite O refri tá ali Pá de boa É nóis Aí ó Minha bateria já tá com 20% A galera do Periscope A galera do Periscope vai ficar sem acompanhar o resto Da gravação Aí ó Árabo não Brasileiro Árabo não Brasileiro A gente volta já já com a saladinha É nóis Então agora Pra finalizar a noite né Nós vamos de saladinha Pra Não doer a consciência né Não doer a consciência Vambora de saladinha Eu não como muito não Eu só como essa alfacinha aqui mesmo tá Põe um molhinho Espistado Só pra Disfarçar a consciência mesmo entendeu Eu gosto muito Aqui Eu vou entrar e pego o seu Molho Italian O Italian é o que eu mais gosto Já tá É nóis Mas eu vou cair um garfo ali agora Então pessoal É Aqui Vocês podem encontrar né No Google Cicis Pizza É rodízio de pizza Eu paguei apenas 7 dólares com 46 centavos Pra comer à vontade E bebida à vontade Tudo aquilo que vocês viram ali Tá incluído Tá na 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 parada lá no valor que você paga Então o negócio é o seguinte Provavelmente alguns de vocês quando chegarem Vão estranhar Porque a pizza americana não é como a pizza brasileira Tem diferença Peraí 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 É Eu não acho ruim A princípio sim Eu tinha acabado de chegar do Brasil A pizza do Brasil é muito mais gostosa Ou Talvez porque nós acostumamos a comer a pizza de lá por muito tempo Mas eu não estranho mais Chegar aqui e comer uns esses pizzas Pelo preço Não pode exigir muito também Você tá pagando 7 dólares E quer exigir a melhor pizza do planeta Não tem como Não tem como Né Vocês viram ali a variedade que tem de sabores Não são muitos assim Mas né São vários sabores O garçom sempre vem e limpa a sua mesa também Terminou o garçom vem cá Pega seu prato Leva e tal Deixa o copo Dizem cá e pega Cada vez é um prato diferente Você chegou aqui e comeu nesse prato Terminou deixa o prato na mesa Pega outro novo E continua pegando Porque o garçom vem Pega o seu prato E leva É Espero que vocês tenham gostado do vídeo Número 17 É Eu tirei esse dia mesmo Tava doido querendo fazer um vídeo aqui pra vocês Verem né Desculpem Porque talvez não dá pra falar muito Porque é um lugar público E agora Já me soltei um pouquinho aqui E E É nóis Tá Gostou do vídeo? Compartilha Não sei se tem esse tipo de serviço no Brasil Até porque tem muito tempo que eu saí Eu não posso falar também do Brasil inteiro Na cidade onde eu morava até então não tinha Gostou do vídeo? Deixa o seu like Compartilha os nossos vídeos Ajuda a gente aí Dá uma moral Indica pra um amigo no canal Se você ainda não é inscrito Se inscreva Ajude a gente aí Nessa maratona de vídeos Valeu? Vídeo número 17 no ar Abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo Macacada E até o próximo vídeo Tchau